Vamos resolver essas três equações de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara? Primeira coisa, vamos completar todo mundo aqui com 1. Se não tem ninguém aqui, é como se tivesse 1. E o que eu quero que você perceba? Que a soma desses números aqui dá 8, menos 8 vai dar 0. A soma desses números aqui dá 5, menos 5 vai dar 0. A soma dá 10, menos 10 vai dar 0. Essa dica se aplica sempre que a soma desses números for 0. Quando isso acontecer, quem é que vai ser as raízes? Sempre o número 1 vai ser uma delas. E quem é que vai ser a outra, professor? Basta você dividir o último pelo primeiro. Quanto é que dá menos 8 por 1? Dá menos 8. Então, as raízes dessa equação aqui é 1 e menos 8. Quanto é que dá 4 dividido por 1? Dá 4. Então, quem são as raízes dessa equação aqui? 1 e 4. Quanto é que dá menos 10 dividido por 1? Menos 10. Então, as raízes dessa equação são 1 e menos 10.